Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é uma tag, né? Que eu sei que tem muita gente que acompanha aqui o canal, que gosta também de tag. Então, eu resolvi fazer essa tag de 15 fatos, né? Sobre mim e respondendo em 5 minutos. Eu coloquei o relógio aqui, olha, gente. Faltam 10. 10 pra uma. E eu quero responder em 5 minutos apenas. Vamos ver se eu vou conseguir responder aquelas 15 perguntinhas. Então, a primeira perguntinha, né? Se eu sou casada, qual é o meu estado civil? Sim, gente. Eu sou casada, né? Pra quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que o meu esposo se chama Anderson, mas eu gosto muito de chamar como Dinho. Eu já chamo há muito tempo. E se eu tenho irmã ou irmão? Sim, gente. Eu tenho um irmão. O nome dele é Walter, né? A gente chama muito como Valtinho, porque o nome do meu pai também se chama Walter. O que eu adoro fazer, né? Tirando é passear, viajar. Eu amo cinema. Eu adoro assistir um filmezinho ou uma seriezinha em casa. Então, esse é um fato que eu não posso deixar de falar. O que eu mais amo, sem ser a minha família, gente, é... Tenho que olhar rápido porque eu gosto de falar. Viajar. Esse é uma coisa que eu mais amo. Deixa eu ver mais o que. Frio ou quente, né? Qual a estação que eu mais gosto? No calor ou no frio? Gente, eu acho que eu prefiro, sem dúvida, o frio. Não sei se é porque eu moro no estado do Rio, né? E é muito quente. É quente quase o ano todo. Não tem estação aqui. Começamos setembro agora e a primavera já iniciou, mas está um calo nato. Então, eu prefiro o frio, porque eu acho que a gente se arruma melhor, tem mais ânimo de fazer as coisas. Tirando a chuva, né? Quando está chovendo, assim, não dá vontade de fazer nada. Então, bora para outra pergunta. Se eu tenho time, se eu tenho time, eu vou dizer para vocês que eu tenho, assim, um time devido ao meu esposo, que ele é flamenguista doente, que ele é torcedor fervente, né? Bem fervoroso. Mas, enfim, eu mesmo, meu particular, eu não tenho time. Até porque agora meu filho torce para o time do Grêmio, então eu torço em hora para o Grêmio também. Eu não tenho time. Mas, porque o time que estiver ganhando, eu estou torcendo. Mas, enfim, quando eu estou na frente deles, vocês vão sempre me ver falando que eu sou flamenguista até morrer. Sou louca por quê? Ou por alguma coisa. Por que eu sou louca? Gente, deixa eu olhar o relógio. Está quase chegando. Sou louca por bolsa. Bem, bolsa. É, gente, vamos dizer bolsa. Mas eu acho que, assim, eu sou fanática por bolsa. Não posso ver uma bolsa que eu pare e dou uma olhadinha, né? Mas eu agora estou no momento, na fase de ser centopeia. Que eu estou apaixonada por sapato. Não posso usar um sapato que eu quero comprar. E de salto, então, gente, se eu salto em uma vitrine, meus olhos batem. E detalhe, que eu vou falar que cá entre nós, saindo do contexto, eu ando sempre de rasteirinha. Se vocês me encontram aí na rua, para quem mora aqui próximo, né? Da minha casa, que me acompanha, sempre vai me ver de rasteirinha. Apesar de no meu sapato, na minha sapateira ter bastante sapato de salto alto, mas vai me ver sempre de rasteirinha, porque eu amo. Eu compro salto, eu gosto de salto, porque Dinho diz que uma mulher fica muito sexy, muito sensual, fica em evidência, fica bonita, fica com uma aparência diferente de salto. Então, por isso que eu compro salto, né? Mas para agradar os povos, vamos dizer assim. Não conta nada para ninguém, gente. Esse segredo, então, é nosso. Tenho preguiça, eu tenho preguiça. Ai, gente, umas perguntas assim, que colocam nessa tag, que é bem complicado de responder. Gente, sim, eu tenho preguiça de fazer comida. Eu sou muito preguiçosa, porque eu acho que para nós, que somos dona de casa, todo dia tem que pensar, né? No que é que nós vamos fazer, elaborar uma comida diferente, principalmente se for almoço, um tipo, janto a outro. Então, isso, eu tenho muita preguiça. Sou apaixonada por... Por o que que eu sou apaixonada? Por quê, gente? Eu sou apaixonada, enfim, pela família que eu tenho, pela família que eu construí. Mas, tirando isso, que senão vocês vão sempre me ouvir falando da minha família, sou apaixonada pelos meus cachorros, pelos cachorros. Enfim, se eu pudesse, se eu tivesse condições, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um sit, colocaria todos os cachorrinhos de rua que eu fosse vendo, até porque isso era um sonho da minha mãe, e ela cativou muito isso em mim. Então, ela trabalhou muito isso na minha mente. Então, se eu tivesse dinheiro, se eu pudesse, eu sou louca por cachorro. Série. Gente, também sou afascinada da série, principalmente depois que eu conheci a Netflix. Eu gosto de todas, no momento eu tô vendo elementos. Gosto de Vikings, gosto daquela da Rainha, que eu sei que tem várias, que eu já assisti vários tipos de... Mas, vamos colocar Vikings, gente. Apesar que tem Teen Wolf, que eu... Que é meu... Essa é uma série mais pra adolescente. Mas, vou colocar Vikings. Minha idade, gente. Minha idade. Olha que coisa mais... Não é difícil de responder, que nenhuma mulher gosta quando tinha essa idade. Não gosta de abafar um pouco. Ai, meu Deus, tá quase passando o meu tempo. 40 anos. Meu signo de touros, que eu levei anos pra descobrir isso, porque, como eu faço no dia 21 de agosto, então fica... Às vezes eu vi, assim, né? Não de ver porque a minha religião não fala muito sobre isso. Eu não fico muito atenta sobre isso. Então, eu dizia que eu era árduo. Depois eu tinha casa que eu era touro. No final, eu descobri que eu sou da última casa de... É... De alice. Lino pra touro. Fruta favorita. Gente, fruta favorita. Minha fruta favorita. Hum... Ai, eu posso dizer que eu não tenho? Porque eu gosto de todas as frutas. Uva, morango, maçã, banana, kiwi. Então, não tem. Não tem. Todas eu gosto. Mas eu vou colocar uva, tá? É... Mania. Que eu só... Mania. Minha mania. Só consigo falar no telefone andando, gente. Eu ando pela casa inteira. Eles ficam possesso comigo, porque... Ai, gente. Eu falei cinco. Já passou meu tempo, olha. Cinco minutos. É... Eu... Eu falo no telefone andando. Então, vou ter que bater... Precisa ser que eu perdi. Ai, caramba. Eu falo no telefone andando por dentro de casa. Então, todo mundo ouve o que eu tô conversando. Todo mundo sabe do que eu tô falando. Do que se trata o assunto. Chocolatra. Se eu sou chocolatra. Assumida. Se eu gosto de chocolate. Eu sou assumidíssima. Levanto o dedo. Levanto a mão. Levanto o pé. Levanto tudo. Dizendo que sou uma escola treinada. É... Não consigo ficar sem. Eu não consigo ficar sem. Sem uma bolsa. Não consigo ficar sem uma bolsa. Quando eu saio de casa, a primeira coisa que eu passo na mão é uma bolsa. Porque eu acho que... Que segura meu ombro. Não sei. Eu nem fico com tique no ombro. Mas eu acho que... Gente... Ai, caramba. É... Não vivo sem. O que eu não vivo sem? Vou dizer. Minha família. Uma coisa que eu falei pra vocês. Que eu não consigo viver sem. Minha família. A minha mania de acordar. E... Que que eu faço? Que que é... Qual é a minha mania de ficar? Quando eu acordo. É... Fazer as coisas. Fazer as coisas. É que antes reclamam. Porque antes eu acho que todo mundo, todo ser humano tem que acordar. E... Primeiro preparar o café. Não, gente. Eu faço o contrário. Eu acordo. Ajeito a cozinha. Ou algum item da casa. Se estiver fora do lugar. Porque eu tenho esse toque, né? O que estiver fora do lugar. Eu vou lá e dou uma ajeitadinha. E pá. Coloco no lugar. Então, eu tenho essa mania. Eu não sei se é verdade ou não, tá, gente? Porque eu não sinto. Isso é coisa do Anderson que fala. A gente fala que eu tenho essa mania. De acordar e não tomar café. Direto mexer nas coisas que estão fora do lugar. É... Ficar... É... O que eu gosto de ficar fazendo? Eu gosto de ficar na minha casa. Eu gosto de ficar olhando para a minha família. Quando nós estamos sentados na mesa. Almoçando. Tomando café. Ou enfim, assistindo uma série juntas. Então, eu gosto de ficar admirando a minha família. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha, se eu falei no início que era de 5 minutos. Eu passei, olha. Cheguei a 7 a 8 minutos. Se vocês quiserem que eu pague, né? Uma tarefa, uma prenda. Por favor, que vocês deixem aqui nos comentários. Que eu vou tentar cumprir, gente. Mas vocês tenham pena de mim, né? Sabe que eu sou uma pessoa já... Uma mulher já madura. Então, não coloquem aquelas tarefas muito complicadas. Se vocês fizerem aquelas tarefas muito complicadas. Eu não vou fazer. Eu já vou ser sincera a vocês. Aí eu vou fazer uma tarefinha aqui. Que eu vou ver tanto nos comentários do Insta ou no Face. E eu vou tentar procurar uma tarefa pra pagar uma prenda bem simplesinha. Tá? Bem bacana. Então, pensem com muito carinho, com muito amor. Um grande beijo. Quem gostou dessa tag, deixe seu likezinho. Que ajuda muito a divulgação do canal. Pra quem tá chegando agora, não deixe de se inscrever. Pra fazer parte da nossa família linda. E se eu falei que era 10 minutos no início. Que eu já nem lembro porque eu tava tão preocupada com o relógio. Eu ganhei, né, gente? Aí, palmas. Eu ganhei. Se eu falei 10 minutos no início, que eu vou ver agora só quando eu editar, eu ganhei. Então, ninguém pode colocar isso. Mas se você gostou assim mesmo, deixe seu likezinho. Gente, então é isso. Um beijo. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau, galera.